Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu, portanto estamos aqui na região de Tabuleirinho, Lagoa do Tabuleiro, município de Esperantina Piauí, que nas proximidades da casa da Conceição dos Balaio, estou indo aqui para casa do nosso amigo Chiquinho, Chiquinho é esposo da Simone Cabeleireira, é o mesmo que está construindo a casa do seu Edilson Badeiro, e aí conversa vai, conversa vem, e ele já trabalha, já lida com as abelhas já há alguns anos, com as abelhas para tirar mel, e aí perguntei se ele sabe fazer uns cortiços para tiúba, sabe fazer sim, portanto estou indo para lá, para casa dele para encomendar 10 cortiços para criar tiúba e outras abelhas, abelhas sem ferrão, muito comum aqui na região, e com certeza eu vou dar início à criação dessas abelhas, que é um mel muito saboroso e muito saudável, e aí eu só vou poder saber se vai dar certo se eu começar, já vou arranjar um amigo meu para fazer acompanhamento, quando eu conseguir as mudas, a gente consegue com amigos que já tem já o criatório, aí vai multiplicando, vai fazendo as mudas, repassando para a gente, a gente vai negociando, eu acho muito interessante, e é uma coisa que está na minha cabeça desde pequeno, quando eu andava em algumas casas antigas, sempre as pessoas tinham a cultura, a tradição de criar as abelhas, as tiúbas, logo em frente ali ao alpente da casa, era comum, em quase toda casa, há 30, 40 anos atrás, chegar em uma casa antiga, de varanda, de longe você avistava os cortiços, só que os cortiços eram os oco de pau, hoje como a coisa melhorou, a gente já pode mandar fazer de madeira, que é mais prático, e melhor para se trabalhar, principalmente quando você vai abrir para tirar o mel, É isso Marcelino? É isso mesmo. Já criou a tiúba? Não, ainda não, eu assisti muitos vídeos de uma pessoa que cria, você já sabe, não cria tiúba, mas é a... esqueci o nome agora, é São Ferro também. Pois é, o Marcelino Colatino, né? É, o Marcelino Colatino cria o Uruçu, eles têm esse... A região ali de Bom Conselho, Pernambuco? É, eles têm esse costume que você acabou de falar aí. Essa tradição, né? E aí você pode estar criando também na varanda de casa, mas aí, no meu caso, a gente mandou fazer uma casa para elas ficarem mesmo, tranquilamente lá, porque elas gostam muito de silêncio, não gostam de chá furdo. É, não gosto. E aí eu vou procurar alguém para fazer esse acompanhamento, não é só você comprar os cortiços, conseguir as mudas, tem que ter o acompanhamento para saber o que está acontecendo, se é para tirar o mel, e como é que tira esse mel, tudo isso a gente poderá estar mostrando no andamento dos vídeos, aqui em relação às abelhas, às famosas tiúbas, você vê a diferença. Um litro de mel comum das abelhas italianas, que é a abelha de ferrão, custa em torno de R$15 a R$20. Já, estou falando de preço aqui da região, já um litro de mel da tiúba, ela chega até R$100, ou seja, olha a diferença de preço, porque realmente é um mel muito saudável e muito, muito bom para a saúde, no geral. Sempre respeito ao natural. E aí como eu gosto muito de mel, de vez em quando eu como uma colherada e também ainda tem o pólen, ainda tem a geleia, aí a gente poderá estar consumindo, mas tem que aprender o manejo de tudo isso. Está certo? Portanto, é mais ou menos 4h20, 4h30, exatamente a hora que o seu chiquindé está chegando lá do serviço, está com o seu Edilson Badeiro, está nos rebocos, nos pisos. Aí vou conversar com ele, mostra lá, ele tem uma casinha só para cuidar disso, e também, muito em breve, vou estar gravando um vídeo com ele na sua lida dos apiários, que é muito interessante, já comprei o meu roupão, que é aquele macacão que a gente pode chegar mais próximo, e assim fazer um registro mais detalhado das abelhas, a qual trabalha 24 horas produzindo mel, tanto para elas como para os seres humanos. É que nem o leite que é feito do bezebo, a gente continua mamando, e assim é o mel que é feito para as abelhas, para as abelhas que é o alimento delas, e a gente também tira um pouco para a gente. E é interessante, quando você começa a tirar a abelha, ela começa, como é que eu posso dizer, ela começa já a se alimentar do mel, começa a comer o mel, quanto mais você demorar tirando essa abelha, mais ela vai consumir o mel, e é uma rapidez muito grande, porque ali é garantindo alimentação, porque, ao contrário, ficaria com fome, né? Estamos passando aqui uma região muito bonita, já chegando aqui na Barroca Amarela, e aí, mês de maio, já começa, já ir embora as chuvas, já começa aqui as estradas meias já com poeiras, enfim, e agora em diante, até outubro, novembro, dezembro, é a seca, agora é a estiagem, que nós chamamos aqui de verão. Tá certo? Pois acompanhe o vídeo, que vai ser bom demais! Estamos passando aqui pela Lagoa da Caissara, vou até mostrar ali um pouco da lagoa, que dá o nome aqui à localidade, já até gravei um outro vídeo, vou passar lá novamente, que, como se eu cheguei, só chega mais ou menos cinco horas, ainda estamos com o tempo aqui, no entanto, que aqui é a famosa Lagoa da Caissara, um povoado muito grande, e ainda está ali, bem organizado, casas bonitas, muradas, enfim. Tem internet. Tem internet, tem luz, tem água, tem gente boa, gente humilde, hospitaleira. Pra cá também mora o nosso amigo Antônio Machado, que é muito conhecido também nessa área da apicultura, e agora eu estive com o museu com essa ideia de criar tiúbas. Meu foco mais é criar as abelhas sem ferrão, porque você poderá estar criando em casa. Porque as que tem ferrão é um problema, porque tem que preparar um par de bota e correr bastante. Olha só, logo aqui na frente está a Lagoa, a Lagoa. E aí, como o nome aqui é Caissara, Lagoa da Caissara. Mostra ali um pouco ali de cima, que tem uma parte alta ali. Um lugar muito bonito. Onde os animais no verão, pássaros, aves, enfim, matam a sede. Pois vamos lá. Eu vou por aqui. Olha só lá. Do outro lado tem um um gavião. Tem outro aqui, gritando essa carnauba aqui. O tartará. Já ouviu o nosso barulho aqui. Já deu sinal de que lá tem um carcará. Só que são bastante. Dá um sorriso. Com certeza eles tem ninho aqui próximo. É um carcará, uma espécie de gavião. Aí, seu Chiquinho, ele mora aqui com os fundos para essa lagoa aqui. Olha só um frango d'água lá. Ou é uma barreca? Frango d'água. Frango d'água que é muito bonito. Até gravamos uns lá na região de Joaquim Pires. Olha só o carcará voa. E foi embora. Olha lá. Uma lagoa muito grande. Agora, eu nunca vi ninguém pescando aqui. Já passei várias vezes. Tem um engancho ali. Ali é um engancho? É. Não sei. É um negócio branco ali. É um engancho lá. Ah, certo. É. Tem um engancho aqui. Realmente. Até passando lá o frango d'água lá voltando. Outro. Ali eu acho que é a galinha. Galinha o quê? A galinha é a esposa do galinha d'água. Que tem a diferença da fêmea para o machão. É a fêmea do frango d'água. Ah, entendi. Com certeza que deve ter muita jacaré. Pois, muito bem. Vamos lá? Vamos tomar uma água ali por ali. ou até mesmo a casa da Simone, do Chiquinho. Pois, vamos lá. Olha só. Passamos bem aqui. Perguntamos se o homem, se ele vende coco. Ele falou assim, não, eu não vou querer não. Aí perguntamos novamente. Vende coco? Ele disse, não, eu não vou querer não. Aí nós deixamos que era. Certamente ele não entendeu o recado. Talvez ele estava achando que nós que estávamos vendendo coco. A gente queria beber água de coco. Como diz o ditado, só coco, só coco. As rolinhas. Estamos chegando aqui na casa do nosso amigo Chiquinho. Com certeza ele ainda não chegou. Mas aí dentro de alguns minutos ele vai chegar e a gente vai conversar. E também na casa da nossa amiga Simone. É logo aqui. Simone Cabeleireira. Parece que ele chegou, tem a moto ali. Eu acho que ele chegou. Olha só, acabamos de chegar na casa do nosso amigo Chiquinho Francisco, que é meu xarapim. Portanto, como eu disse anteriormente no vídeo, é o cara que está à frente da obra, da linda casa do seu Edilson Padeiro, a qual você acabou de chegar lá, que já está na parte, começamos os pisos, né? Muito em breve os rebocos e muito em breve, né Gorete, vamos mudar para a nossa casa. No entanto, parabéns, um serviço muito bem feito, como você disse aqui anteriormente sem gravar. Tudo que você vai fazer com amor é com carinho e realmente é a prova disso. No entanto, como eu disse também anterior aqui nos vídeos, que eu estou com essa ideia, essa vocação de criar tiúbas, as abelhas sem ferrão, criar mesmo em casa, e aí você é um grande criador, um grande entendedor dessa questão da apicultura, que já vem aí dos primeiros cursos que veio para a região nordeste do Brasil. Lá estava lá seu Chiquinho de Bituca, você com 16, 17 anos de idade. 16, 17 anos de idade. E de lá para cá você não parou e a sua produção me surpreendeu, você já chegou a produzir mais de 2 mil litros de mel. Já. E essa previsão desse ano de 2021 é quantos litros, você disse anteriormente? Então, faixa mais ou menos de 1.500, 2.000, porque depende muito da florada do verão, né? Eu particularmente acho muito mel, porque eu tenho gravado alguns vídeos por aí, a Fábio, dos colegas que mexem com mel, mas qual é 5 litros, 10 litros? E eu já acho muito. Imagina uma produção de 1.000, 2.000 litros de mel, que aí você termina às vezes vendendo para o atravessador, que é o que leva mais o... Capital. O capital. E fica lá seu carro... Dizendo o Paulo Melo, é o que leva o arame. Exatamente. Paulo Melo, que é um dos locutores radialistas da rádio aqui em Esperantina, e aí ele tem esses ditos populares, é o arame, né? É o arame, quem faz o movimento do nordestino é o arame, se não tiver o arame, não tem nada. Exatamente, não sei por que essa ligação do dinheiro com o arame. Só sei também que ele fala o almoço... É, uma vida muito complicada, que hoje tudo que você vai fazer você depende dele, não tem como você não depender dele. Por mais que você não queira, mas tem que estar o dinheiro lá na frente para... Tem que estar sempre na frente de você, nem atrás de você não, tem que estar na frente de você. E a gente correndo atrás, né? E a gente correndo atrás dele, batalhando dia a dia e lutando para ver se consegue alcançar ele e cada vez ficando mais longe. Mais difícil, né? Mais suado. E também ele gosta muito de dizer que a hora do almoço é a hora do grude, né? É. Então significa que você escuta todos os dias os jornais, o jornal... É, todo dia quando eu chego para o serviço, quando... Do nosso amigo Paulo Melo. Valeu, Paulo Melo. Enquanto dá tempo, sempre a gente dá uma escutadinha, que a gente trabalha longe, a gente põe almoço em casa, mas a demora é pouca em casa, aí tem que... já tem que voltar, né? No entanto que eu quero encomendar para você dez... como é que chama? Dez curtiços, mas você acabou de relatar que eu tenho que conversar primeiramente com as pessoas que... Que mexe com esse movimento, né? Nas tiúbas. É, que mexe com tiúba, com outros tipos de abelhas, tem esporão, né? Porque se fosse dar esporão, não pensava nem perguntar ninguém, né? É, não pensava que eu lhe informava tudo de onde é que funcionava. É, como já parte para outra abelha, que não é uma abelha agressiva, e não tem esporão... Sim. Aí, para mim, mexer com isso, a nossa região não oferece uma florada permitida a elas, né? Sim, e por região, você diz que é mais na região de matas, de cocais? É, a mata de cocais, é... onde tem mais reserva, né? Reserva. É. Lá estão as tiúbas. Hoje, para a nossa região, para cá, é poucos que tem reserva. Sim. Todo mundo só quer saber de desmatar, não tem um que queira plantar um pau, nem nada, só quer saber de acabar. Mesmo assim, se você fosse trazer as tiúbas para cá, não daria certo para a região? Não dá. Dá sim, se eu trouxer uma, duas, para eu ficar movimentando com ela, para eu ir comendo. Sim. Entendeu? As abelhas ou o mel? O mel. Brincadeira, seu. Porque para dizer assim, eu vou produzir para o mercado, não tem condição da gente... Tem que trazer uma para cá, para você botar aqui na varão, só para você acompanhar o... A gente não tem condição de a gente... A nossa região não oferece a florada permitida a ela para dar para produzir, para botar no mercado, né? Não sei como é que é. E aí não adianta a gente querer... Porque toda a região oferece uma coisa diferente, né? Para você movimentar ela, para você ver o que é que ela anda mais desenvolvida, né? Aí você começou essa curiosidade, essa vocação, você tinha 16, 17 anos de idade e hoje você está com quantos anos? Estou com 44 anos. Ou seja, já faz muito tempo que você mexe com... Já tem um 2 janeiros. Um 2 janeiros. É. E aí você dizia que é no mês de junho, que é o período que você começa... É, período de junho agora, por exemplo, agora do mês de maio em diante, já tem muita florada que já oferece, já uma florada que já faz parte do verão, já entrando para o verão, né? Que é onde melhora aqui a sua renda. É onde minha renda melhora um pouquinho. Seis em seis meses. É. Aí essa é garantida, essa a gente tem que batalhar por ela. No entanto que você é aquele rapaz que foi a Brasília, voltou novamente para cá, aí você viu que realmente o seu foco era criar abelhas. É sempre... É como sempre dizendo meus avôs, quando a gente nasce num lugar que o imbigo reenterrado, sempre o destino pede de volta, né? Que eu não sei nem qual é a sua profissão, porque é pedreiro, é eletricista, é apicultor, é... A gente tem que de tudo, tem que aprender um pouco para a gente poder se manter e se virar, que não adianta você hoje querer aprender só um tipo de coisa... Fica rodado. Hoje tem, amanhã já não vai ter. Exatamente. Então para mim é mais importante, de tudo eu aprender um pouco, para todas as pessoas que chegarem na minha casa com problemas, eu gosto de ajudar as pessoas. Sim. Você sabe ler e escrever? Mais ou menos dá para mim me virar. Tem até a sexta série só. Sei. Dá muito bem para você cuidar das abelhas, né? Dá para mim que ela não pede muita coisa escrita, né? Aí você já passa... Aí só mexe mais para o lado da matemática, a matemática é essa eu vou para ela de cabeça, sem precisar de caneta nem de nada. É mesmo, na lata assim você responde. Na lata, você me perguntar e eu vou destrichando ela de acordo que você vai me empurrando. E aí hoje não adianta, é sempre que eu falo para os meus irmãos, meus irmãos, nós somos, nós somos, eram nove irmãos, oito homens e uma mulher. Aí morreu um com 22 anos de idade. Foi? Um quarto. Sei. E aí os outros, aí tem deles, são armador, outros são carpinteiro. Todos tiveram que viajar, né? É, a maioria dos outros viaja para fora, né? Sei. Aí quem sempre luta mais eu, tem dois irmãos que luta mais eu, é quem sempre vem me acompanhando, me ajudando. Que também gosta do... Gosta de fazer. Do movimento. Serviço também, do movimento. No entanto, que você, além do conhecedor, você sabe fazer tudo em relação a... Não é só tirar o mel, tem que centrifugar, tem que... Tem que fazer o... Tem que fazer o pé, o... Como é que se diz? O plologama, todo o que a abelha precisa. Sim. Tem a rainha, tem um rei. Você tem que passar logo para pegar dela. Hein, seu Chiquinho? Tem a rainha, tem um rei. Tem a rainha, tem um zangão. Tem mais o que? Tem a família grande das abelhas. Tem a campeira. Campeira. Tem... Na negada não diz que na casa tem que ter uma doméstica? Sim. Do mesmo jeitinho tem que ter na abelha. É mesmo. Rapaz, eu quero muito mostrar em detalhe, porque parece brincadeira dizer que todas as abelhas, elas seguem a rainha. Para onde a rainha vai, as outras vão atrás. Todas elas acompanham. É mesmo. Todas elas acompanham. Se as campeiras morrerem, não tem mel? Se morrerem, não tem mel. E o zangão não vai por quê? Não, porque ele é preguiçoso. Ele só é para ficar com a rainha. Fazendo segurança. É. Gente, é uma história fantástica, é a história das abelhas. Eu me encantei desde quando eu... Eu lembro na década de 80. Olha que eu só tenho 22 anos de idade, viu? Eu me lembro que veio uns calendários para o Sindicato Rural distribuir. Nesse calendário era só sobre apicultura. Eu achei tão bonito aquilo. E também, eu particularmente já tirei abelha. Como eu falei anteriormente, que também já a gente fazia cera. A gente derretia a cera na panela. Coava. Não lembra, mas meia que era torcida num pano, num saco. Num saco, no primeiro. E aí, a gente fazia aquela bola, ia vender. Davam as moedas e a gente voltava para casa tão feliz. Porque é como se voltasse com um milhão de reais no bolso. Eram só as moedinhas, porque é desvalorizado, né? Desvalorizado, né? Que era a cera que era comprado para revender. Talvez você... Para fazer isso. Para fazer isso. Que é o que você faz, o que você levou para ali, né? Levei para ali, já. Meu nome é a... A cera violada. A cera violada, você vai ver também. Que aqui vai ser um dos primeiros vídeos. Nós temos vários vídeos aqui do nosso amigo Chiquinho mostrando essa lida. E até incentivando outras pessoas na região, onde você mora, em qualquer parte do mundo. Que é uma terapia cuidar dessas abelhas. Exatamente. É uma terapia e é uma forma de ter uma renda extra por fora. Que dá despesa, dá. Mas também dá lucro. Tudo dá abelha, tudo no começo dá mais trabalho. Principalmente quando a pessoa não tem experiência. Aí requer uma pessoa que já tem um pouquinho de experiência para estar orientando. Você já tem esse pouquinho de experiência nessas décadas e décadas, né? Já dá para ensinar um mais fraco do que eu ainda. Então, dessas pessoas que participaram desse curso, você talvez foi um deles que mais trouxe conhecimento. Eu acho que sim. Tem deles que só participam mesmo por causa da quantidade, né? Sim. Por causa do grupo que fazia parte do grupo. Tem deles aí, tem muitos deles que participaram dessa época e participaram. Que hoje talvez não saiba nem puxar um arame em um quadro. Eu não sei nem o que é isso. No entanto, vocês tinham uma associação aqui. Essa associação não deu certo. Aí você está mesmo por conta? Está dando certo? É. No começo é espelhado para mim entrar. Mas em negócio de associação, eu nunca quis fazer parte. Sempre eu gostei do meu negócio, eu sozinho. Particular, né? Particular. Porque no dia que der para mim ir, eu vou. Se no dia que não der, eu posso ir amanhã, posso ir depois. A associação é interessante. Só que tem uma hora que você termina sendo limitado. Daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer andar. Às vezes você quer, como é que se diz? Você quer botar o negócio, a ideia que vai o negócio para frente. Você está vendo um ponto que vai melhorar. Ninguém acata. Aí ninguém quer de jeito nenhum. Quer sempre manter naquilo ali que já está. Aí não tem condição de você... Vamos supor que seja um grupo de dez pessoas. Dois concordar, não adianta. Você não tem força para levar os outros oito. Ganha a maioria, né? É. Os outros oito você não tem como se levar. Nunca. Não tem como. Entendi. Aí eu quero mostrar ali a sua casinha. Você fez uma casinha só para cuidar da... Tem, eu tenho uma casinha ali onde eu faço meus quadros, faço minha caixa. Faço meu movimentozinho, que é para eu não ter como eu ocupar ninguém. Eu mesmo produzi o que é meu. Sei. Mas aí qualquer pessoa que vem aqui e encomendar as caixas, você faz tudinho? Faz. Do jeito que a pessoa quiser. Entendi. Não vai ser... A minha encomenda não vai ser hoje porque eu preciso conversar com uma pessoa que já lida com o Tiúba. Que é para você poder ter já mais ou menos um padrão... Tamanho, altura, largura. Tamanho, altura, largura. Entendi. Como será o procedimento? Porque no meu conhecimento, a Tiúba não faz mel no cendro. Sempre é no final. Sei. De um lado ou do outro. Eu pensei que é só fazer o oco de pau e botar quatro tabas para pregar e botar a Tiúba aqui dentro. É interessante. É um procedimento muito... Melidroso, né? É quase a mesma coisa da história da abelha. Sim. Só que a diferença que tem é que ela não é agressiva. E a abelha africana, como nós chamamos italiana aqui, é uma abelha agressiva. Mas por que esses dois nomes, africana e italiana? Porque tem uma italiana sem esporão também. Tem, né? Mas essa italiana que veio da Itália? É, de fora. Sei. Na época, tem muitos anos, que é o tempo do meu avô, ele sempre dizia que tinha muita Tiúba e o pessoal dizia que ia chegar um tempo que ia chegar uma abelha que ia matar elas. Aí ficou todo mundo abismado naquele tempo. Porque eu sempre sou um cara curioso. Quando tem uma pessoa mais velha contando uma história, eu tô sempre ligado pra mim. Um dia da manhã, eu precisava, eu já sabia ter orientação, né? Aí, quando começaram a chegar as primeiras, aí elas começaram a chegar e faziam um monte. Aí todo mundo ficava admirado, olha, um monte de abelha ali, vamos jogar pau, né? Aí elas corriam atrás da negada. Aí, exatamente, chegou onde o ponto que hoje não existe mais na nossa região, a Tiúba, por causa disso, que elas chegaram já eliminando elas. Ah, entendi, entendi. Como é uma abelha que tem esporão, né? Toda abelha que fica pra debater com ela, né? Não, e tem relatos dessas abelhas que já matou jumentos, já correu atrás de gente, já matou gente, já matou gente. Até gente já morreu por causa de abelha. É uma agressividade mais doida do mundo. E pior ainda, quando ela tá na época de fiação. Sim. Quando ela chega na época de fiação, ela fica agressiva. Proteger lá um... Ela protege a casa dela. Primeiro que você é um pai de família que protege o filho também. Do mesmo jeitinho. É o que eu acho interessante, seu Chiquinho, conversar com você sobre esse tema aqui, sobre abelha, que você fala, assim, numa alegria, numa motivação, numa animação tão grande que parece que você tá vendo as abelhas tudo aqui do seu lado. É como eu expliquei pra você. Falei antes de você gravar o vídeo. Sim. Porque tudo que a gente faz hoje, você tem que fazer com amor. Não adianta você querer fazer uma coisa com mal vontade. Se eu for cuidar da minha Zabeia, eu sair daqui hoje zangado pra ir cuidar da minha Zabeia, não adianta. Chegar lá até elas mesmas se estranham. Se estranham, né? Elas vão sentir o seu... Elas estão sentindo que eu tô agressivo com elas mesmas. Acredito que sim. Se você não oferece agressividade, você também não tem como receber agressão. Sei. Aí por isso a gente tem que colocar uma coisa, cada coisa, nos seus lugares. Exatamente. Depois vamos lá na casinha lá, mostra lá. E aqui tá a sua esposa, que é a nossa amiga Simone Cabelereiro. Ela tá assim meio desconfiada aqui. Como é que vai, mulher? Bem. Fazendo aqui uma limpeza no quintal. É, que tá sujo. Como é que foi lá o vídeo? As pessoas gostaram muito do seu vídeo? Gostaram. Você também gostou, né? Gostei. Aí você dizia que não quer participar aqui do vídeo do Chiqui. Mas não teve jeito. É, porque você também passa a ser uma pessoa muito conhecida aqui através do canal. E como você viu lá nos comentários, muitas pessoas parabenizando que você vai vencer, vai conseguir sim. Eu gostei muito dos comentários. Só me motivou mais, né? Motiva mais. Pronto. Aí você não tá cortando o cabelo, mas tá penteando aqui as folhas. É, pra quando as clientes chegarem, sabe que já tem duas? Tem? Aí tem, hein? Pra hoje. Não, sábado. Ah, certo. Aí você já começa a limpeza. Aí eu não dou conta, né? É mesmo? É, é, é. Mas não dá conta de cuidar de três clientes durante o dia, não? É porque os produtos não dá. Ah, certo. Meu Deus do céu. Chiquinho, vamos dar força aqui, viu? Porque tá faltando produto e não pode perder clientes. E aí quando ela chegar, não tem o tempo de estar aqui dentro dos cabelos e bora. Então eu vou limpar, ó. Então hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Aí já vou adiantando outras coisas. Pois, muito bem. E o quintal aqui cheio de plantas. Cuidar de plantas é com você mesmo. É, mas só que as bichinhas já estão começando a pedir água, olha. Pois, dê pra ela o suco de goiaba, tamarindo, vai botando água aí. Pois, tá certo. Pois, cuida da sua limpeza que agora eu vou mostrar aqui. Aqui ó, aqui já faz a parte já da produção delas. Aqui é o quadro da melgueira. Aqui é onde elas vão fabricar o mel. Através daquela lâmina de cera que eu vou mostrar pra você ainda, que ela vai colocada aqui dentro. Ah, entendi. Essa parte aqui é a da melgueira em cima, onde ela vai fabricar o mel. Mas aqui é pra sua produção ou é pra equipamento? Pra minha produção. Ah, sim. Aqui, essa outra aqui, como você tá vendo aqui, tem muitos já, aqui já. Bastante. Bastante. Olha que madeira é. Essa daqui, em Burana. Em Burana. Essa daqui é a parte do ninho, onde ela vai fabricar a fiação dela. Sei, interessante que eu pensei que era a mesma coisa dos outros lá, que já é maior. É maior, que o ninho é mais alto, como eu vou mostrar já decorrer do vídeo. Desse ou nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Certo. Olha lá, sua esposa tá relogiando aqui o... Aqui é o cilindro onde a gente faz o procedimento da cera, que é exatamente pra gente facilitar a vida delas. Pode até passar massa de fazer pastel aqui, não pode não? Pode também. Rapaz, eu nunca encontrei alguém que tenha essa dedicação, esse amor pelo que faz. Mas é tudo o que faz. Aqui exatamente com tá a cera. Essa cera aqui é que a gente vai utilizar, colocar naqueles quadros, como eu mostrei pra você. Aqui tanto você oferece a ela para a parte do ninho, como para a parte de produzir o mel. Sim, aqui você adianta o serviço pra elas, né? Eu vou adiantar o serviço pra elas. Enquanto elas vão trabalhar pra fazer isso aqui, não, elas vão fazer o mel. Eu vou mostrar depois como é que você faz isso aqui. Porque aqui é da cera da abelha, que você viu que aqui é um plástico que foi comprado na loja, mas não é. É não. Aqui é mesmo a matéria-prima da gente mesmo produzida. Que é passado aqui... Passado nesse cilindro aqui, que é a mesma forma. Meu Deus, só fica perfeito. E lá atrás, aqui no fundo da casa... Aqui pra cá é onde... Ah, sim, mostrar aqui o seu jaleco aqui, o seu... Aqui do macacão. Do macacão. É. Eu acho que o que eu... Tá meio sujo porque eu fui lutar agora essa semana, mas ainda não deu tempo a menina lavar ainda. Mas é grande, olha só. É. Sei. Aqui, tem a parte dele aqui, que oferece... Bem ventilada. Bem ventilada. As cortas também. Sei. É evitar o calor. Entendi, agora eu achei muito grande, mas cai perfeito. Cai perfeito. Porque você não pode vestir muito justo também no corpo. Sei. Porque quando você vai se abaixar pra fazer o manejo, aonde priva, que molha, ele espora. É mesmo? É. Porque ele adquire que você com o movimento durante um dia, até meio-dia ou até uma hora da tarde, você requere muito suor, então ele vai ficar suado. Entendi. Tô preocupado com o meu já. Eu acho que o meu não é tão grande assim não. A gente vai mostrar mesmo. Ah, vamos mostrar aqui pra frente. Então você tem uma mini serraria só pra cuidar disso. Sim. Uma mini serraria só pra mim fazer minhas malenação. Mas surge muita encomenda assim de pessoas... Muita, muita encomenda. As vezes eu dispenso porque eu não tenho uma madeira. E as vezes é preciso comprar madeira de fora. As vezes a gente não encontra. Na região. Na região. Entendi. Essa daqui é a parte da melgueira que eu falei pra você. Essa daqui vai em cima da caixa ainda. Meu Deus do céu. Só mostrando completa como é que é. Porque eu achei que tudo aqui já era a... Não. Aqui é a tampa que vai fazer a cobertura dela. Ela vai trabalhar assim, cobertinha. Sei. Aqui dá um revestimento de alumínio. Porque aí pode é chover. Pode é chover. Não tem perigo de molhar. E esse alumínio como é que você faz pra adquirir? Eu adquiro em Teresina. Ah. Tem um rapaz lá em Teresina que faz a compra dele pra mim lá. Que é tipo as lâminas, né? É, que é onde trabalha com jornal, com gráfica, essas coisas. Ah, não sabia que era lá que você conseguia. É lá em Teresina que a gente consegue esse material. Aí uma caixa dessa completa você vende por quanto? Hoje tá em torno de 280 reais. 280 reais. Que dura mais ou menos o quê? Dez anos? É, uns sete, oito anos. Depende muito do seu cuidado, do seu zelo por aqui dali. Porque a madeira aqui é especial, né? É. Entendi. Aqui, como você tá vendo aí, aqui é minha banca de serra. Deu fazer minha armadilhação. Deu cortar a madeira. Esse outro aqui é um motorzinho de tanque de lavar que eu adaptei. Foi mesmo? Uma furadeira pra mim fazer os furos dos quadros. Olha que ideia aqui, um tanque de um... Um tanquinho de lavar roupa. Que ia ser jogado no lixo. Ser jogado no lixo. Já não prestava... Você fez uma furadeira. É, já não prestava mais. Aí eu coloquei um capacitor pequeno aqui, um disjuntorzinho e fiz uma adaptação pra mim fazer o movimento. Ah, rapaz, perfeito essa ideia. Muito bom mesmo. Que a gente tem que ir se virando da maneira que a gente pode, oferecendo a facilidade mais pra gente. É o famoso se vira nos 30, né? É, se vira nos 30, exatamente. Concluindo. Pronto. Então, outra parte aqui. Essa daqui já é a parte do ninho. E você tem curiosidade aqui em si. Como aqui exclusivamente já tem uns com quadros dentro. Sei. Aqui é a parte do ninho. Aqui é onde ela vai produzir a fiação dela. Sei. Aquela outra parte que eu mostrei lá pra você vai vir em cima dela aqui ainda. Entendi. Que aí ela vai fabricar o mel em cima. Ela não fabrica o mel embaixo, ela vai fabricar em cima. Sei. Isso tudo aquela gente trabalhando, rainha, zangão. Tudo é o movimento delas. Sim. Aqui é os tachos que a gente chega com o procedimento daquela cera lá. Pra chegar aquele... Esse aqui vai direto no fogo com água dentro. Que é pra derreter a cera. Que é pra derreter a cera. A cera não vai a requerimento de fogo nela. Só vai o aquecimento com água quente. É através da água quente, da vaporização da água quente, que vai derreter a cera dentro de outros tachos desses aqui. Entendi. Que maravilha. Aí vai chegar o ponto que aí a gente tem que trabalhar com a tauba. E a tauba seria essa daqui. Sei. E aqui é um pão velho? Aqui é uma sobra de cera que a gente vai sempre guardando pra quando for derreter outra vez. Sei. Olha só que legal esse daqui. Cheirar aqui. Hum. Cheiro de abelha. Mas é. Essa aqui é a tauba que a gente faz aquelas lâminazinhas finas. É. A gente vai mostrar nos próximos vídeos como é essa produção. É no próximo vídeo. Vamos de acordo ainda que a gente vai gravando pra frente e vai mostrando os detalhes. Mostrando como é que é. Como é que funciona. Do seu Chiquinho da Abelha. Eu acho que é... Sei lá. Chiquinho da Abelha. Já ficou. Já ficou esse nome já. Chiquinho da Abelha. Como é que o Saulo chama aqui? Só meio Chiquinho. É Chiquinho. Pra aqueles outros pessoal mais de longe que não tem conhecimento. Meu nome mesmo é Francisco. Como você também é Francisco. Sim. E mais a maioria do pessoal que me conhece como Chiquinho. Chiquinho. É. Só Chiquinho mesmo. A legada disso é Chiquinho de última utilidade. Que pra tudo resolve o problema, né? Muito bem. E essa caixa que já tá aqui, tá? Só no ponto de levar pro mato. No ponto de levar pro mato. Mostrar aqui a parte que você cobra aqui de alumínio. Olha só. Aqui, ó. Ah, entendi. Na verdade são as chapas de fazer a... Fazer jornal, revista, essas coisas. Aqui é uma reciclagem muito importante. De primeiro era muito fácil. Hoje em dia é muito difícil porque a procura é grande demais. Sim. Porque o pessoal que mexe com o negócio de panela, alumínio, essas coisas, eles compram pra DVT, pra fazer... As peças. As peças. Aí hoje tá se tornando difícil pra gente adquirir isso aqui. Até mesmo as gráficas também tem que fechar algumas porque hoje é... É, por causa da epidemia também, né? Também, exatamente. Hoje é o mundo digital. É, aí ela tá cobertinha, toda feita na Imburã, nos quadros. E aí a durabilidade aí é de anos. Mas tudo aqui é encomenda ou é tudo pra essa produção? Não, tudo é minha. E às vezes encomenda, que a pessoa chega, pai, tu tem uma caixa pra me vender. Eu digo, tem um, tá pronta. Pronto. Você quer levar logo, ela já tá pronta. Sim. A pessoa já sai com remédio. Eu prefiro os curtis pra ti, porque isso aqui é pra quem tem coragem. É, até precisa a pessoa ter muita vontade de lutar. Exatamente. Eita, voltamos aqui novamente à rede. Portanto, uma longa conversa aqui sem gravar e gravando. Seu Chiquinho, agora vamos embora que já anoitece. Aqui o assunto é bom. Eu tô vendo aqui, se a gente fosse conversar, seria duas semanas, três semanas, um mês, falando aqui do mesmo assunto, sem repetir uma palavra, viu? Porque aqui... Muitas histórias, cada elas diferentes. Cada elas diferentes. Com essa motivação, assim, de... Até fiquei mais animado, assim, pra fazer as ideias das minhas tiúas, porque... Eu já tava bem animado. Agora não sei se a sua região oferecer o necessário que elas precisam. Eu acredito que sim, porque naquela região ali, de vez em quando as pessoas acham tiúba, acham urussua, enfim... Por isso essa informação. E é uma beia simples de você mudar, de você mudar a viação dela, pronto. Só vou lhe dizer uma coisa, vai dar tudo certo. Pois muito obrigado, aqui foi mais um vídeo com o seu Chiquinho. E lembrando que muito em breve, mais vídeo e mais vídeo, aqui com o seu Chiquinho, falando desse assunto que me interessa. E interessa também muitas pessoas que acompanham aqui os vídeos. Que é falar da roça, da natureza, falar de abelha, pescaria, enfim. Tá certo? Pois se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos. Seu Chiquinho, fala mais alguma coisa? Não, vamos deixar para o próximo vídeo e tem mais umas histórias mais engraçadas para a gente contar. Histórias que são realidade na vida. Vamos mostrar tudo, tudo, tudo que envolve a sua lida aqui de apicultura. É isso? Tá certo, muito obrigado mesmo. Matosalém, vamos para frente. Vamos para frente, valeu, valeu. Vida no campo com Matosalém. É isso aí. Muito obrigado a todos. Se inscreva lá e compartilhe. Muito em breve, muito em breve. Daqui a três, quatro dias, 50 mil. Isso aí, vamos chegar a esses 50 mil. Amigos. Muito importante. Muito almejado esses 50 mil. Suado, embatalhado. Suado, de verdade. Desde 2017. 17. Já estamos em 2021. Portanto, muito em breve, 50 mil amigos. É isso aí. Pois muito obrigado e até o próximo vídeo, seus Chiquinho, que é muito em breve, muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto